Mentalize o ser amado e receba a mensagem da espiritualidade, o que ele ou ela sente por você hoje, o que ele ou ela quer te dizer e não ainda teve coragem de dizer. Vamos descobrir o que ele sente, o que ela sente e o que ela gostaria de te dizer hoje, tá bom? Vamos lá pessoal, mentalize entre um dos três montinhos e vamos descobrir o que essa pessoa sente e o que ela gostaria de dizer. Lembrando meus amores, antes de qualquer coisa eu vou te pedir uma ajuda especial para que esse canal cresça, esse vídeo chegue a muitos e muitos outros. Compartilhe meus amores, se inscrevam no canal, você que é novato, que está chegando aqui por acaso, eu tenho certeza que a espiritualidade te trouxe com um objetivo. Você vai ter uma palavra de luz, vai ter um amparo espiritual nesse canal, eu sei que sim. Deixa aí o teu gostei, tá? Verifica se o teu sininho está ativo para que você receba as notificações, tá bom? Vamos lá? Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Vou ajeitar aqui para você se conectar com a energia. Vamos marcar meus amores, ó, cristal 1, cristal 2 e cristal 3. 1, 2 e 3. Se conecte com a energia de um desses montinhos e vamos ver o que essa pessoa sente e o que ela gostaria de te dizer hoje, se estivesse ao teu lado, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com o montinho 1. Já deram o seu like? Já se conectaram com a energia? Para quem escolheu 1, vamos ver o que a espiritualidade tem a lhe dizer. Para quem escolheu o montinho 1, o que esse rapaz, o que essa moça sente por você? Aqui fala que ela sente paixão, que ela está ligada a você, que ela tem uma vibração muito positiva quando o assunto é você, né? Aqui fala de sentimentos, aqui fala de ligação, né? Principalmente de ligação espiritual. Aqui a espiritualidade fala, olha, essa pessoa, ela é apaixonada por você, sente amor por você, ela gostaria de viver momentos felizes com você e se ela estivesse contigo hoje, ela te diria, olha, eu quero viver momentos felizes, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero crescer. Vamos buscar um auxílio, seja lá do que seja, pode ser espiritual, pode ser, né, dentro da tua religião, porque precisamos ser felizes, porque eu amo você, eu não consigo te esquecer, eu penso em você, tá? E eu quero novidades, eu quero transformações na nossa vida, eu quero ser feliz contigo. Seria isso que essa pessoa te diria hoje, tá? Gente, eu não sei porquê veio essa mensagem, mas eu creio que é na maioria que tá havendo aí demandas, tá havendo aí interferência espiritual, essa pessoa já sentiu isso. E independente do seu relacionamento e como você esteja com essa pessoa, aqui a espiritualidade tá falando que ela quer mesmo, né, ser feliz contigo e sente que tem algo errado entre vocês, tá bom? Atrapalhando esse relacionamento. Então ela te diria que te ama e que ela precisa de auxílio, ela precisa de trazer, né, algo novo pra vocês, tá bom? Vamos lá? Mensagem linda. Os pensamentos dessa pessoa são muitos positivos. Para quem escolheu o cristal 2, o que essa pessoa diria pra você hoje? E os sentimentos, olha, ela diria, vamos, né, vamos nos cuidar, vamos nos tratar, eu creio que estamos precisando de um auxílio espiritual, ou eu creio que algo está atrapalhando nós dois, né, vamos aí trabalhar no nosso lado também espiritual, vamos ver o que é que tá atrapalhando, porque eu gosto de você, eu sinto amor por você, mas há embaraços entre nós, né, há dificuldades, há uma turbulência muito grande. Meus amores, a maioria que escolheu esse montinho aqui, pra essa pessoa dizer isso, que gosta, que ama você, né, que os sentimentos dela são esses aqui. É um sentimento positivo, é um sentimento criador, é um sentimento de uma energia muito forte, mas há algo obscuro entre vocês, há embaraços, tá? A carta das nuvens, ela traz esse embaraço aí entre vocês, e a pessoa, ela sabe que ela gosta de você muito, ela sabe que te ama, mas ela também sente que há alguma coisa aqui, possivelmente ela já saiba que existe algum tipo de magia, algum tipo de interferência, inveja entre vocês, e ela tá pedindo socorro, tá bom? Ela tá pedindo ajuda, só não conseguiu chegar até você ainda. Ela sente que tudo isso não é por acaso, e sim porque foi provocado por alguém, ou por alguma energia contrária, né? Então, se há esfriamento, há distanciamento, há separação, saiba que essa pessoa também já sentiu que há algo muito errado, e que precisa ser desfeito, precisa ser quebrado. Mas aqui a espiritualidade fala de positividade, de ligação, né? Havendo a necessidade de um auxílio aí, havendo a necessidade de uma limpeza, de trabalhar com as ervas, havendo a necessidade aí de um florescimento, e de você, consulente, que está agora acompanhando o vídeo, buscar um auxílio espiritual através de orações, através de firmeza, porque essa pessoa gosta muito de você. Mas os embaraços, as discórdias, as brigas, o ciúme, a separação, é por conta de outra pessoa entre vocês, tá? E se vocês estão bem, essa pessoa quer prosperar contigo, ela gosta de você, mas ela precisa de ajuda, porque a vida dela há embaraços, tá bom, pessoal? Outra mensagem também muito linda, né? Mas, gente, muita gente passando por demandas, né? Infelizmente. Olha só, vamos para quem se conectou com o Montinho 3. O que essa pessoa diria para você, o que ela sente, olha? Gente, é uma mensagem muito linda também. O Pai Xangô responde falando que haverá justiça nos teus caminhos, né? Que essa pessoa, ela tem um sentimento muito positivo em relação a você, ela gosta muito de você, tá? Eu vejo aqui ela realmente segura, né? Sólida nos sentimentos. Ela sabe que gosta muito de você, que você é a pessoa da vida dela, que você representa muito para a vida dela. Você traz a estabilidade, você traz a segurança, você traz a firmeza, a prosperidade para a vida dessa pessoa. Você está nos caminhos dela para acrescentar a história de vocês, independente de como ela se encontre hoje. É uma história longa de vidas passadas. Só o que falta é escolhas, né? Fazer as escolhas acertadas, as escolhas certas. Mãe Oxum fala que os sentimentos irão fluir muito ainda. E essa pessoa lhe diria hoje, olha, eu tenho muito amor para te dar. As coisas podem melhorar muito entre a gente, né? Basta a gente se dar uma oportunidade, pois você está nos meus caminhos e eu sei que você está nos meus caminhos, que você representa a minha segurança, a minha estabilidade. Eu sou feliz quando estou contigo. Eu sou feliz quando você está nos meus caminhos, né? E eu creio que tudo pode renascer entre nós. Eu creio que tudo pode mudar. Então, essa pessoa te diria isso. Mesmo que eu esteja longe de ti, isso é ela pensando, né? Você ainda está na minha vida, ainda está nos meus caminhos. Você representa a pureza, né? A fertilidade, o doce da minha vida, tá bom? Então, essa pessoa te diria isso. E essa pessoa aqui fala que vocês podem, né? Evoluir muito, mas ela sabe que tem que ser feita algumas escolhas. Tem que se afastar de algumas pessoas, né? Tem que fazer a escolha certa. Tem que tirar as dúvidas e o embaraço dos caminhos de vocês para que vocês consigam, né? Se acertar e ser feliz, tá bom? Pois há caminhos para a prosperidade entre vocês e para a união, tá bom? Um está na linha da vida do outro por algum objetivo espiritual. Tá bom, pessoal? Ô, gente, espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre que isso é uma mensagem coletiva, né? São muitas energias. E é sempre bom que a gente faça uma consulta com a nossa energia e com a energia do ser amado, né, gente? Para que realmente a espiritualidade se direcione apenas para você. Tá bom, meus amores? Muita luz, muita cheia a todos vocês. Muita luz, muita cheia a todos vocês. Muita luz, muita cheia a todos vocês. Obrigado.